E é assim que você faz para remover mensagem temporária no WhatsApp. Na tela inicial do aplicativo do WhatsApp, o que você precisa fazer é primeiramente acessar aí a conversa que você deseja remover o modo temporário. Então, eu vou clicar aqui na conversa que eu quero remover. Cliquei, a conversa vai ser aberta, né? E aqui já aparece aqui pra mim que eu atualizei a duração das mensagens e que eu posso tocar aqui para mudar. Então, eu vou clicar aqui nessa opção. Toquei aqui, agora a gente abriu a tela de configuração aqui. Onde você pode alterar aí o tempo de duração da sua mensagem. Então, as opções que a gente tem aqui é 24 horas, 7 dias, 90 dias. Então, você pode optar por uma dessas opções. Mas aqui no caso, como a gente quer desativar, é só a gente clicar aqui nesse botãozinho. Esse ícone circular aqui na frente da palavra desativadas. Clicou aqui, essas mensagens já vão estar desativadas, né? Então, agora a duração das mensagens vai ser a duração padrão. A duração padrão significa que a mensagem só vai desaparecer quando você apagá-la. Então, marco aí a opção desativadas. As mensagens temporárias já foram removidas aí. E aí E aí E aí